Já foi cortado, já está bloqueado o dinheiro das universidades. Dizem também que foram cortadas mais de 1.500 bolsas para pós-graduação. Então, um estudante de mestrado e doutorado que entra hoje no curso de pós-graduação, entra sem bolsa. Então, isso é um projeto para tirar a classe trabalhadora dentro do ensino superior. Então, ele diz que vai cortar o ensino superior para colocar na educação básica, mas ele também corta na educação básica. Então, é um ataque, é um ataque a todos nós, é um ataque a nossa classe. A luta de classe, ela tenta se...